Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Hoje vamos fazer o vídeo, tá? Se você ainda não for inscrito no nosso canal, olha, se inscreva aí direitinho para receber aí periodicamente informações sobre o que? Sobre criação de peixe em caixa d'água, tá certo? E se você tiver alguma dúvida que você queira saber com uma certa urgência, é muito fácil, você coloca lá na barra do YouTube a sua pergunta e coloca meu nome, Walter Amaral, experimenta E você vai ver lá que vai aparecer algum vídeo meu mostrando para você em detalhes, tá? A sua resposta, tá? Tem poucas perguntas que já me foram feitas que eu não tenha feito vídeo, tá? E se você, por exemplo, não tiver a resposta, pode perguntar aí que eu vou fazer um vídeo e vou estar respondendo, beleza? Nesse momento vou estar respondendo aí uma pergunta pessoal do canal aí, muito importante Quantas vezes eu devo dar alimentação para meus peixes criados em caixa d'água? E por quê? Tá certo? Vamos nessa? Então pessoal, é o seguinte Antes de eu explicar para vocês quantas vezes Eu vou falar quantas vezes Eu vou explicar para vocês o porquê que tem que ser essa quantidade de vezes, tá certo? Para você compreender, o nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água A água entra aqui na caixa Ela vai para o decantador E o filtro, o samp E ela retorna novamente para a caixa, tá? Então ele é um sistema fechado Tá certo? Sistema fechado A água ali, né? Rodeia continuamente E a ideia nossa é criar peixe em caixa d'água Num sistema hiperintensivo Ou seja, muitos peixes num pequeno espaço Tá? Por exemplo, numa caixa d'água aqui de mil litros Numa caixa dessa aqui Eu crio cerca de 80 peixes, tá? Coloco na fase aí de 500, 600 gramas Tá? De 80 para baixo Entendeu? Então, normalmente eu faço desse jeito Agora, por exemplo, vocês perceberam que é um sistema fechado Agora, imagine vocês Se eu for dar quatro vezes por dia alimento para esses peixes adultos O que é que vai acontecer? Esses peixes vão comendo mais Eles vão fazer mais cocô O cocô do peixe é amônia, entenderam? Eles vão sujar mais vezes o sistema Tá me entendendo, vocês? E isso faz com que haja dentro da caixa Dentro do decantador biofiltro de samp Uma grande quantidade de amônia E você vai ter mais trabalho fazendo TPA Troca parcial da água Sendo que você vai estar dando para o peixe uma quantidade de excesso Excesso de alimentação E você sabe que a ração, ela está cara Então você tem que dar a quantidade certa de alimentação para os peixes no momento certo Então numa caixa d'água Então numa caixa d'água você vai dar alimentação para eles duas vezes na fase de adulto Tá bom? Fase de adulto Você faz programa, por exemplo, oito horas Então todos os dias, oito horas Ou se os peixes vão estar esperando você Para você, para se alimentarem Ah, eu vou dar cinco horas da tarde Então os peixes vão estar esperando você também cinco horas da tarde Então no mesmo horário E aí como é que você faz? É, aí é o seguinte pessoal Você vai dar a quantidade de ração Que o peixe pode comer no primeiro minuto Tá? Não é assim, por exemplo Ah, eu vou dar todo dia um copo, dois copos Não é assim Você deu alimentação para eles Jogou, comendo rapidinho Beleza Tá certo? Aí você deixa um pouquinho mais Porque sempre tem algum retardatário Estão me entendendo? Sempre tem algum retardatário Então deixa um pouquinho mais Quando chega às cinco horas Mesmo processo Então a pessoa se alimentou Comeu bem Sobrou um pouquinho mais Então eles estão todos satisfeitos Tá? Se sobrar um pouco mais na caixa Não há problema nenhum Tá bom? Mas se você começar a lidar Ah, eu quero comer bem Meu peixe gordo Quero que cresçam rápido, né? E aí eu vou dar mais comida Não, não funciona desse jeito Tá? Como você Por exemplo Você come três vezes por dia Café, almoço e janta Se você começar a comer cada vez mais Né? Em vez de te ajudar Vai te prejudicar Então os peixes tem aí Então os peixes tem aí a quantidade certa Que eles tem que comer E consegue se desenvolver muito bem Por que no primeiro minuto? Porque por exemplo Tem algumas regiões do Brasil É que os peixes O que acontece? Que são regiões frias E nessas regiões frias Pessoal, no frio O peixe ele quase não come Então se você for por medida Aí ele não come no inverno E aí acaba ficando toda a ração no fundo Tá? E isso acaba se tornando muito prejudicial Para o peixe Então entenda No inverno o peixe quase não come Ele se alimenta muito mais Exatamente no verão Tá? Em lugar no Nordeste Por exemplo Que não faz frio, né? O frio aí é 18 graus 20 graus, né? Então o pessoal considera frio lá Eu estive lá em vários lugares aí Do Nordeste, né? Passeando E nossa, o calor é imenso Né? O lugar bom Ah, eu estive em Rondônia também Entendeu? O lugar muito bom para criar peixe O clima lá ajuda muito também Então o pessoal é assim que funciona Tá certo? Com isso Você vai ter um controle Da ração O peixe vai estar crescendo bem Tá certo? E você É Vai verificar Que ele vai Que Não vai ter Aquele problema Sempre de ficar Amônia no sistema Então O seu TPA Você já vai ficar sabendo Quando que você faz No período certo Fica tudo controlado Por exemplo Se é uma vez por semana Se é duas Normalmente é uma vez por semana Semana que você faz a limpeza Que é o TPA Então controlando a ração Você controla todo o sistema E o peixe Ele se acostuma Entendeu? Com o horário que você programa Agora vamos supor Que seja Alevinos 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 sim Vamos supor Que você coloque Aí os peixes Com Dois centímetros Dois centímetros e meio Aí esses peixes Pequenininhos Eles devem ser alimentados Mais vezes por dia De quatro A seis vezes Por dia Alevinos Nós consideramos Até os primeiros Dois meses De dois meses Até quatro meses Nós consideramos Juvenis Aí você pode dar Três vezes por dia E a partir de Quatro meses em diante Nós já consideramos Peixes adultos Peixes sendo preparados Na fase de abate Certo? Então você tem que ter O controle da ração E da quantidade No mesmo horário E no período Que o peixe está precisando Porque não esqueça O peixe faz cocô Faz xixi Faz tudo E tudo isso Fica dentro do sistema E aí você tem que Quanto mais alimentação Você dá Mais sujeira Vai formar Mais limpeza Mais limpeza Você vai precisar Fazer no sistema Tá certo? Espero que vocês Tenham entendido Aí a mensagem Se você não se inscreveu Nosso canal Se inscreva Procure lá no Youtube Mais informações Se caso não encontrar lá Pergunta aqui embaixo Que nós vamos estar respondendo Um grande abraço Pra todos vocês Um grande abraço